Música De volta na Mira do Pro temporada 4, o último episódio agora dessa temporada, analisando o torneio do Elias Neto. Elias Neto que jogou um torneio de 2,75 no Poker Stars, ele não colocou quantas pessoas tinha no total, mas devia ter umas 3 mil, acredito eu. Ele foi eliminado em 263, e no último bloco, na última parte, que foi a parte 3, essa daqui é a parte 4. Na parte 3, o Elias Neto vinha jogando direitinho, jogando jogo, tri-bet light, tudo fluindo, de repente apareceu a vovó no meio do caminho. E a vovó acabou com o nosso guerreiro, como vocês podem ver aqui, 23 mil, o Elias perdeu um pot de 23 mil para a grande vovó, que fez o jogo, que jogou o jogo e acabou arrancando todas as fichas do Elias, que foi pagando na broca, pagando na broca, e acabou quebrando numa dama que ele acertou o segundo par no River. Mas tudo bem, vambora. O Elias restou com 8.189 fichas e par de 9 no UTG. Bet de 1.200, 3x cheio. Já não gosto, né cara, já falei várias vezes aqui, tem que betar menos para depois comprar o pote por menos, senão fica caro. Todo mundo foldou, ele puxou o pote, 9.6 no big fold. Vamos ver se tem alguma reação de tilt aqui no Elias, depois de ter perdido o pote para a vovó. Par de 4. Ah, já começou. Começou o mega tilt já. Olha, o cara abre do UTG mais um, o Chip Friend abre do UTG mais um, 800. O Elias nesse exato momento ele tem 21 big blinds. Ele vai ao in de par de 4 com 21 big blinds. É errado? Para mim é. Não é a jogada que eu gosto de fazer, 21 big blinds estourar do botão, sendo que o bet veio tão lá no começo da mesa de um cara que eu não conheço. Não gosto muito. Mas antes ele indo ao in do que ele pagando ao in do cara. Então indo ao in ele deixa o cara numa situação difícil. Fold, fold, fold também. Puxou. Ele acaba indo para uma situação de reestil, onde a gente quer roubar uma aposta de um outro cara. Mas com uma mão um pouco defensável, sendo que o bet veio muito lá no começo da mesa. Essa mão contra o bet lá no começo da mesa acaba sendo um pouco perigosa. Mas passou. Vamos embora. 10 e valete. Ele abriu, depois que a vovó entra fugindo da vovó. O vovó abriu mil ali, ele foldou. 2 e 5 off, ele foldou. 8 e 7, ele foldou. 10 e dama de copas. Bet e call. Pelo stack eu já não gosto, Elias. 10 e dama de copas com esse stack que você está, não é o adequado. Você dá call ali tão do começo da mesa, cara. Sendo que tem boa chance de acontecer mais action no final da mesa, você tem que largar. Você não vai jogar em posição na maioria das vezes porque alguém vai entrar lá do final da mesa também. Não é bacana, cara. Com esse stack não é bacana. Flop 2, 3 e 4. Check, check, check. 1.200, fold, fold, fold. É, agora esse, eis um sinônimo de tilt. Eis um sinal de tilt, né? O tilt, quando ele, pra quem não sabe, o tilt é você perder a sua linha psicológica do jogo. Acontece alguma coisa durante o jogo que te queima de um jeito que você fala, agora eu quero mais que se dane, eu vou jogar desse jeito. Quebrou. Entrou em tilt, acabou o torneio de pôquer. Você vai, já até desregistra dos outros que a gente tiver registrado porque a chance de você se dar mal é muito grande. O flop tem 2, 3 e 4. O pote tem 795 milhões de pessoas envolvidas. O cara da bet de 1.200, o cara de 10 e dama da call, é porque ele tá tiltado, entendeu? Ele quer acertar um copas ali pra ver se ele vai win no turn, quer acertar um 10 pra ver se encaixa tudo. Olha lá, copas, vamos ver. Check, check. Rei de ouras. Bet de 4 mil, fold. Olha, ele deu sorte do cenário se desenhar desse jeito, porque não significa que você tá tiltado que você vai perder a mão. Significa que você vai pensar errado em todas as mãos que você vai jogar em tilt. E isso daí vai te levar pro buraco, não tem muita saída. Vai acabar fazendo com que você perca a mão. Ele tendo betado 4 mil no river e passou, não significa nada. Significa que o cara tava roubando os 1.200, o cara podia ter um 5 na mão com pedida de sequência. Podia ter um par de 5, um par de 6, alguma coisa assim. Mas tá longe de significar que a jogada foi boa. Com o stack que ele tem, ele nunca pode dar call de 1.200 nesse flop, tem que abandonar. Ele já não deve dar call pré-flop, porque o stack dele já é pequeno. No flop então é abandono. E outra, se por acaso no flop é abandono, a única coisa que tem que fazer é tentar roubar mesmo. Já que você jogou errado pré-flop, jogou errado no flop, tenta roubar o river e vê se passa. Mas não é a jogada profícia, entendeu? Não é o caminho profissional de se jogar poker. É o caminho, ó a dor. E por isso que a maioria das pessoas, 98% das pessoas que jogam poker perdem. E não é que elas perdem dinheiro. Não, são no médio e longo prazo, são deficitárias. São pessoas que não ganham torneios, que não cravam mesas finais importantes e tudo mais. Então essa jogada não foi bacana. Vamos para a próxima. 2 e 9 off fold. Dama e 10 do TG fold. Talvez já comece a sair o tilt agora, porque ele puxou um pote. O melhor remédio para tilt é puxar um potezinho. Talvez a cabeça volta para o lugar, porque aquele 10 e dama aí em tilt ele já teria aberto. Ali no começo da mesa, ele já não abriu. Pode ser que tenha passado o tilt. Reis 7, bet de 800, fold. 5 e 3, fold. 10 e 5, fold. As e 10 do cutoff. Bet 400, bet 400, 1300. Fold, fold, call e call. Valete 6 e 2, check, check. 2 e meio. Fold e fold. Aí sim. Jogou em posição, com mão que defende, blocker dos outros. Pressão pré-flop, pressão no flop e puxou. Agora jogou fino ali, parabéns. Rei 4, fold. Para de 9. Bet 1470, todo mundo fold, fold. 8 e 2, off, fold. 10 e 3, fold. As e 6, fold. Rei e valete de paus. Bet 1200, a vovó. Call. As 5 e valete. Iiii. 1200, call. 2, check. Mute. Iiii. A vovó tá... Tá, ó. Call. 5 de copas, check. Check, check, as ideias. Filho, a vovó tem o seu número. Não adianta. Esquece, esquece. Mas de novo, jogou por carta. Jogou dando call pra flop, call no flop, não sei o que. Jogou por carta. Se necessário. Fold aquele 1800 turn. Tá na cara que é valor o 1800 turn. É certo que é valor. 1200 flop, 1800 turn é flor. Normalmente, principalmente nesses microlimits. Onde a pessoa não tem muita noção do que ela vai representar, se ela vai representar valor ou não. Ela quer tirar ficha. Isso é tirar ficha. É o que ela fez com você. Voltou aí pra 14.639. Rei e dama do small agora. Bet 1200, fold. Valete 8. Fold. 8 e 4 de copas. Fold. Rei e 2. Fold. Par de 10. 300, 600, 1530. Belo bet. Todo mundo fold. Já sei que a terceira vez você sobe no blind do mesmo cara, lá do Ronaldo 9. Ronaldo 9, hein, cara? Ronaldo! Aze 8, fold. 3 e 6, fold. 7 dama, fold. Rei e 8. Bet do TG. Fold, fold. Fold certo. Também não tem que completar mais 600. 2 e 7, fold. 6 e 2 do botão. A vovó abriu. Se a vovó abriu, escapa. A vovó tá com 49 mil ficha. A vovó perdeu umas fichas aqui. Vamos ver essa mão da vovó? Espera aí. Essa mão aqui, ó. Abriu 1 e 2 mil. O cara foi all in e ela deu call. Aze 9 off. Ei, vovó, tá pra jogo mesmo, hein? Que beleza. Perdeu pro Rei. Rei 8 off. Fold. 10 e 4 fold. 9 e 3. As últimas 6 mãos agora do torneio do Elias. 10 e 5 fold. Rei 6 fold. Dami 2 fold. Aze 5 do big. All in de 5,884. Todo mundo fold. O Elias dá call. 10 e dama. E esse call? Call de 5 big blind, né? É justo, cara. Eu acho que é justo. Não dá pra recriminar, não. As de 5, 5 big blind. Essa série que tá vindo lá do começo. É esquisito. Mas nesse tipo de torneio, eu acho que também daria call de As de 5. Perdeu ainda. Bateu 10. E o cara puxou o pote de 10 e dama. Agora dama, dama do small. A chance de voltar pro jogo, né? Ele foi all in agora. Fold. Ah, mas não precisava ter ido all in nessa mão, o Elias. Você tem 11 big blinds. Dá mini raise e vê se o cara faz alguma bobeira. Não precisava ter ido all in, cara. Desnecessário. Aí você tira a condição de ele fazer uma graça com você, entendeu? De ele te roubar, de ele tentar te blefar, pra simplesmente a decisão dele ser pago ou não pago. Se ele tem carta ruim, ele não vai pagar. Se ele tem carta boa, ele vai pagar. Então é uma chance pequena de você dobrar. A dama, a dama é muito forte, cara. Tem que tentar alguma coisa limpa. Mini raise, qualquer coisa pra ver se o cara faz alguma graça. Asi 6, agora a última mão. Asi 6, chip friend da mini raise de 1.600 do começo da mesa. Tem 13 big blinds agora, o Elias, o São Jorge, 2, 2, 2. E vai all in de 10,830. Não gosto, cara, desse all in. Nem sei o que o cara vai abrir, mas não é saudável. Primeiro, você já deu um raise till nele há tempos atrás com o par de 4, no mesmo cara. Segundo, ele tá abrindo do TG mais 1, cara. Tem que respeitar. Se ele tá abrindo do TG mais 1 e aumenta a chance dele dar call, o pior conjunto de carta que você vai jogar contra esse cara é asi 6. Você vai tomar call na maioria das vezes dominado, cara. Ou é para ali no buraco entre 6 e as, ou é asi x. Então você vai acabar jogando dominado muitas vezes, cara. Então é desnecessário esse call. Você acabou entregando o torneio aqui. Nem sei o que o cara abriu. Puts, você acabou na frente aí, no cara tinha rei e dama. Mas, ou seja, a chance dele dar call é muito grande. Então, como tem essa possibilidade de você jogar dominado pelos pares ou jogar dominado pelo asi x, é mais fácil esperar essa mão passar e estourar para tentar roubar um blind. E você não tá na situação ultra buster desesperadora. Cara como os caras como Caio Peçanha, por exemplo, jogam com 13 big blinds em 6 anos, entendeu? Os caras jogam mini raise, fold, vai, 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 vai. Não precisava ter estourado desse jeito. Aí o flop veio para te massacrar, né? Flop, rei, dama, dama. Aí acabou. O cara tem rei e dama, turn 10, river 7 e acabou. Elias, o que eu vou te falar é o seguinte, terminando essa temporada, essa quarta temporada na mira do Pro. Acontece com você o que acontece com a maioria dos jogadores que estão começando, cara. Você viu, se você analisar o quanto você tava jogando bem e de repente uma mão que você jogou errado e que você sabe que você jogou errado, tenho certeza disso, você sabe que pagar pra broca é ruim. E o quanto essa mão faz uma destruição no resto do seu torneio é incrível, cara. Impressionante. E isso acontece com todo mundo, com a maioria das pessoas que jogam pôquer. É uma mão, é um azar que perde pra um 2-2, alguém pré-flop. Ah, eu sou zicado, aí culpa o software, aí culpa a janela que tá aberta, aí culpa a mulher que chegou perto, aí culpa todo mundo, sem ser culpa, você mesmo que jogou errado e que tem que ter a cabeça no lugar pras próximas mãos jogar certo. Então isso é usual, cara. Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro, todos os e-mails que eu recebo, a maioria dos e-mails que eu recebo é falando disso. E o que aconteceu com você foi exatamente isso. Você vinha jogando bem, jogando tribetano, jogando bet, você bet no flop, puxando os potes, crescendo, 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 crescendo. De repente, emburacou tudo, cara, e a coisa desandou em geral. Então tenta melhorar isso no seu jogo. E vocês que estão assistindo também, que acompanharam aqui a nossa análise com Elias, ponham isso no jogo de vocês, cara. Cada jogada é uma história, cada jogada tem uma forma certa de se... uma forma mais correta de se desenrolar, de se desenvolver. Se você não acertou numa, eu erro em várias mãos todos os dias. Agora, o quanto essas mãos erram nas minhas futuras mãos é muito pouco. Eu tento manter sempre o jogo. E caras como o Thiago Decano, como o João Bauer, como o Caio Pimenta, como toda essa galera que está explodindo, que está indo bem demais no Poker Online no Brasil, todos esses caras têm as mesmas características. São caras que já entenderam que o jogo funciona com uma matemática, muitas vezes onde você é favorável e acaba perdendo. Acontece em você, numa análise de mão, às vezes, jogar, errar uma mão, jogar mal e saber que você tem que zerar o pensamento e começar de novo. É isso que vai fazer de vocês vencedores nesse jogo, beleza? Então, tenta manter sem tilt. Você teve várias vezes aqui, Elias, momentos em que você tiltou e acabou perdendo uma quantidade de ficha muito grande. Mas tem futuro, tem futuro. Continua jogando o jogo, jogando o fino do jogo, esse melhor jogo que você tem. Ali, atrás, você estava jogando o A game. De repente, você foi para o B, para o C e aí desbarrancou tudo. Então, se você jogar o seu A game ali, você tem coisas que você pode melhorar, vai melhorando cada vez mais, mas você vai ser um cara lucrativo. Aquele seu A game é lucrativo. E aí, se você começar a ir para o B game e o C game, aí acaba esquisitando, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa temporada 4. É o final da temporada 4. Em breve, a gente começa as gravações já da temporada 5 do Namiria do Pro. E visite o TV Poker Pro com todos os programas. Tem o Metagame com o Serginho, o programa do Vitão, tem as transmissões. A gente começa as transmissões agora, que é um anúncio muito importante. As transmissões do BSOP oficial vão ser feitas pelo TV Poker Pro, com toda a equipe junta. A equipe do Mibilisca, a equipe do Super Poker, a equipe da Flop. Então, está o Juliano Maisano, o Sequela, a Josi, o Federal, o DC, o Rob. Está todo mundo junto aqui no escritório, fazendo um trabalho o melhor possível para levar para vocês o Poker, como tem que ser levado, né? Como tem que ser em alto estilo aqui no Brasil, que é o que está acontecendo, beleza? Galera, brigadão. Continua aqui na programação da TV Poker Pro. Abração para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho